Já se vão mais de três semanas desde quando o caminhoneiro Cláudio Kern, de 46 anos, deu notícia pela última vez. Ele mora em Xinguara, no Pará. Estava de passagem por Goiânia e iria seguir para Rio Branco, quando desapareceu. No vídeo, os pais dele, que moram no Acre, fazem o apelo. Se alguém puder dar uma ajuda ou alguém puder alguma informação, a gente ficaria muito satisfeito. O senhor Denilson é amigo do senhor Cláudio. Esse casal que vocês viram aí fazendo o apelo são os pais do Cláudio. Eles moram em Rio Branco, capital do Acre. O Cláudio mora em Xinguara, no Pará. Ele teria vindo de lá, feito uma passagem aqui pela rodoviária de Goiânia e seguiria para o Acre, quando ele deu notícias pela última vez. Foi, aqui em Goiânia. Foi assim, Denilson? Foi. Aqui na rodoviária de Goiânia, ele entrou em contato com a família e rapidamente já, eu acho que devido conexão de um ônibus, demorar para pegar outro, né? Ele deve ter saído e sumiu da rodoviária. Depois de ao menos três semanas, ele ligou pela última vez, falando que estava na rodoviária aqui em Goiânia. Aqui de Goiânia. Daqui ele desapareceu. Nós já fizemos busca ali ao redor da rodoviária, na Goiás, ali, sem êxito de achar ele. Mas eu acredito que ele está aqui. O Cláudio tem problemas com bebidas alcoólicas. Inclusive, ele está em tratamento. Está em tratamento, é. Desconfia-se, portanto, que ele pode, naquela questão de troca de ônibus, né? Um que veio do Pará, parou aqui e ia pegar outro para Rio Branco. Nessa troca, ele pode ter bebido alguma coisa, junto com remédios aí do tratamento, ele pode ter entrado ali em confusão mental, algo assim. E aí vocês desconfiam que ele pode estar perdido aqui na capital? Perdido aqui. A BR ele conhece muito, que é caminhoneiro, né? Mas conhece lá a BR. Dentro da cidade ele não conhece. E devido, talvez, ao problema que deve ter dado na mente dele, ele se perde. Ele está perdido aqui, dentro dessa cidade aqui. A família está preocupada. Está, está preocupada. Os pais dele aí, os irmãos, tudo já fizeram apelo para mim. E eu, como um amigo mais próximo, eu estou aqui, pelejando para ver se consegue achar ele. E eu acredito... Você é um amigo próximo que ele tem aqui, né? Que tem aqui, aqui em Goiânia, né? E eu acredito que não vai conseguir achar ele.